MÚSICA 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 Amém. 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 MIRANI SINDILGI ABAD TU CARITA MIRANI SINDILGI ABAD TU CARITA MIRANI SINDILGI ABAD TU CARITA NAM TIRA GAYE KUDRAT BAALA SHIFA SE KAITAN TAYE BAALA TU JALAD HAYE JALAD HAYE JALAD HAYE TU JALAD HAYE JALAD HAYE JALAD HAYE JALAD HAYE TU JALAD HAYE NABYYO MEH TU SAB SE BADY KAYE TUJRI RAT TEYARI TAMALE JALAD HAYE 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 DMAIS farm JALAD HAYE JALAD HAYE JALAD HAYE JALAD HAYE making Tu Jalad é 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 tu Jal o 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 se right now out ho jai command karenghe in Jesus name body se system ya blood se sickness out 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 online right now in Jesus name یہ bimari eek begana é é eek stranger é hem isse نہیں jant é é é é marri leia não bana command karenghe online áp logu bhi me re sa pat na karenghe right now in the as a man jant bort co receive kia mujhe vomit a to mery deliverance hoi us ke 10 minit baad mene jant khaana khaaya to woh joh problems mujhe 4 se 5 saal pahle hoa kerti thi woh bilkul bhi nai hoi or khaana mera digest hoi mujhe kooi a se bats nai a koi heavy pan nai tha koi jalan nai thi or yas sari ma ma mene prabhu yes masi ko dhe tiyo pori team ka or papa mamma ka jay masi khi sab ko jay masi ki mera nama saakshi hai mera mamma hai inka naam nila ma hai him talwan se a pori ba hi dhe raha hai pundra mar ch ko mera mamma ki pori body thi woh bhot zyadha kaamp nai laggi thi or joh dill ki dharkan thi woh bho bhot zyadha tez ho gai thi pahle to mera mamma bhot dhrag kia kia aisa kyi ho raha hai myri pori body kyi kaamp raha hai mera 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 dhant rachi mera mera permisher mera why mera min dhpty dan E aí E aí um dia que a gente tem que iria para a vida, não tem nenhum espírito que ainda não tem para entrar no arido é isso aqui porquê a gente daça e daça e daça todos os dias de kita e você precisa de nosso canal para a gente que se inscreva no canal para no canal e você já começa a notificação e tem muito mais de mais de mais de mais de mais que nos permitiu dar ação de preverte, Aungar Yusuf Nurulá, para ouvir nosso canal, e não se esqueçam de ouvir nosso canal, e não se esqueçam de ouvir a canal e não se esqueçam de ouvir a canal. Mãe, Mãe, Mãe 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 Mãe, Mãe, Mãe Mãe, Mãe Mãe, Mãe, Mãe Mãezur hundiáne duudal jitri a ibadatá 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 o 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